O livro Reflexões sobre o Podcast foi publicado originalmente em janeiro de 2014. Foi nesse ano que o podcast completou 10 anos de existência no Brasil. Reflexões sobre o Podcast foi também o primeiro livro sobre a mídia podcast que foi publicado em língua portuguesa em todo o planeta. Na ocasião, a ilustração que foi escolhida para a capa do livro foi uma antiga fita cassete que você vê aí também na capa do podcast e a explicação sobre por que um livro sobre uma mídia fortemente ligada à internet e à tecnologia teve uma fita cassete na capa é bem simples. É só você perguntar para a maioria das pessoas que produziam podcast até 10 anos atrás qual a relação que a gente tinha com os nossos programas. Era algo bastante parecido com uma clássica brincadeira de quem cresceu nos anos 80, quando a gente pegava um gravador de fita cassete e brincava de fazer os nossos próprios programas de rádio, só que com o podcast, a brincadeira de gravar os nossos próprios programas de rádio tomou uma proporção muito maior. 10 anos atrás, a maioria de nós gravava podcast por diversão. Mesmo os poucos entre nós que já tínhamos profissionalizado os nossos programas, na maioria a gente ainda se divertia muito com aquilo que a gente fazia. Fosse gravando sozinho, gravando com amigos, apresentando uma seleção de músicas, um bate-papo informal ou mesmo fazendo uma edição caprichada ou mesmo mantendo o áudio bruto por opção, enfim, o podcast raiz em áudio apenas era muito parecido com as nossas brincadeiras de fita cassete. Aqui vale também uma observação sobre essa edição em áudio. Quando o livro foi publicado, praticamente não existia nenhum podcast em vídeo no Brasil como hoje a gente tem os tão populares mesacastes que ficaram conhecidos e tomaram conta do YouTube, foram fortemente responsáveis pela popularização que hoje a gente viu do termo podcast no Brasil. Então, a gente reuniu na edição original de reflexões sobre o podcast, 10 pessoas ligadas à podosfera que trouxeram reflexões sobre aquela mídia, então, em áudio. O livro não teve uma proposta de ser uma obra técnica. Então, nosso objetivo foi pensar sobre o podcast como meio de comunicação e, por que não, também como meio de socialização. Originalmente, o livro foi dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente organizou os artigos voltados às reflexões de uma maneira mais ampla e, na segunda parte, apresentamos seis experiências pessoais de podcasters de diferentes gerações. Na verdade, de diferentes idades, porque as gerações foram mais ou menos parecidas. Para a nossa edição agora em áudio, a gente decidiu publicar cada capítulo como um episódio independente, sem a divisão em duas partes que o livro original tinha, mas mantendo a ordem original dos textos do livro impresso e, o mais legal de tudo, cada texto foi narrado pelo seu próprio autor. A única exceção é o artigo Sotaques, no podcast Quebrando Paradigmas, que foi escrito pelo Pedro Duarte, que, como ele não quis participar do projeto, esse texto não consta dessa adaptação em áudio. Outro ponto importante aqui, cada autor teve total liberdade para decidir se atualizaria ou não o seu texto. Essa decisão está refletida no conteúdo narrado por cada um dos autores. Então, no primeiro episódio, o Lúcio Luiz fez um resumo da história do podcast no Brasil e no mundo, ajudando a gente a entender melhor como surgiu e o que é exatamente o podcast. Na sequência, a Kel Bonassoli comenta sobre a podosfera nacional, um termo que a gente ainda usa, mas que já não vemos mais atuando como era antes, e ela mostra como que os podcasters brasileiros se diferenciam nas demais comunidades de produtores de podcast mundo afora. Logo depois, o nosso amigo Pablo de Assis fez uma abordagem um pouco mais técnica, mas nem por isso menos reflexiva, estudando o feed, né? Aquele nosso amiguinho que ajuda na distribuição dos podcasts, que ainda é necessário, e o Pablo também fala como o feed é importante na fidelização do ouvinte sem trocadilhos. E, na sequência, a gente tem seis experiências pessoais de podcasters de diferentes gerações. O Sérgio Vieira, nosso decano, que produziu impressões digitais. O Christian Gurtner, que está aí até hoje com o seu Escriba Café. A Bia Kunze, com o seu pod sem fio. Luciano Pires, do Café Brasil. Eu, Léo Lopes, do Radiofobia. E Eduardo Salles, nosso querido Dudu, do Papo de Gordo. Nós falamos, então, como nós começamos a ouvir, como nós começamos a produzir podcasts, além da gente mostrar algumas das nossas visões particulares a respeito da nossa mídia. Então, a gente espera demais que essa adaptação em áudio do nosso livro proporcione bons momentos, tanto para você, que já está envolvido com o mundo do podcast, seja ouvindo, assistindo ou produzindo, como para você, que ainda não conhece a podosfera e está curioso sobre por que a gente ainda gosta tanto do que a gente faz, mesmo depois de tanto tempo. Tá no ar, reflexões sobre o podcast, o podcast. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br barra podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.